Briga entre vigilantes termina com ferido por golpes de facão Briga entre vigilantes termina com ferido por golpes de facão em Vila Velha, Espírito Santo, é isso mesmo Não é notícia repetida até porque o outro foi tiro, esse aqui é facão O vigilante de 31 anos foi ferido com golpes de facão durante uma briga com um colega de profissão O desentendimento aconteceu na madrugada de quarta-feira, no meio da rua, na Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória O motivo da discussão, segundo o ferido, foi uma discordância entre relação a quem faria o patrulhamento pelas ruas do bairro É uma disputa ali pelo território de quem faria a segurança, né? Um vídeo registrado por uma câmera de segurança fagou a briga por volta das 5 horas da manhã As imagens mostram o momento em que os dois vigilantes pararam para conversar com uma terceira pessoa Que está em pé na rua De repente, um dos vigilantes tomou um facão do outro e começa a feri-lo Ou seja, o cara tomou o facão do outro vigilante e feriu ele Pouco tempo depois, agentes da guarda municipal de Vila Velha passaram pelo local e levaram todos para a delegacia regional Os golpes atingiram a mão, o rosto, a perna da vítima, que preferiu não se identificar Ele passou por avaliação médica e foi liberado do hospital Mas acredita que poderia ter morrido caso os guardas municipais não tivessem interferido na briga O vigilante acusado das agressões não quis apresentar a sua versão dos fatos Pelas facadas, ele poderá responder pelo crime de lesão corporal Caramba! A polícia civil... Eu fiquei impressionado aqui porque poderia ter matado o cara, né? Mas vai responder por lesão corporal apenas A polícia civil disse que os dois vigilantes assinaram o termo circunstanciado por lesão corporal E foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo Os dois foram encaminhados para realizar exame de corpo de delito no departamento médico legal Enfim, eu entendo aqui porque talvez não tenha sido... Não responda por tentativa de homicídio Porque eles podem avaliar a gravidade dos golpes, né? Foi corte, não foi perfuração Talvez o vídeo ali, tem um vídeo também aqui Talvez eles conseguiram identificar aqui no vídeo Ele não tenta matar, né? Só corta, não sei Se bem que ele tomou a arma do outro cara, né? E cortou ele Então pode ser legítima defesa também, vai entender Isso aí a polícia vai ter que identificar Vou mostrar aqui o vídeo pra você Tem um vídeo aqui, não sei se vai dar pra você ver bem aí Tá bem escuro, mas aqui ó Dá pra ver os dois chegando de mão Eu consegui perceber a hora que ele toma a faca, ó Ó, vou voltar de novo Ó, chegam os dois pra conversar com a terceira pessoa Que foi falado na matéria Ó, puxou a faca do cara, tá vendo? E aí começou, meu irmão É muito triste que esse tipo de coisa ocorra, né? Bem, eu sei que muitas pessoas Muitas pessoas que participam aqui vão falar Ah, não é vigilante, é vigia Cara, com certeza, acredito que são vigilantes Que não conseguiram retornar pro mercado de trabalho Fizeram essa opção de trabalhar, né? Na rua aí, dessa forma aí Que aqui é normal Ter segurança nas ruas Não sei aí no seu estado Mas aqui passa, eles passam com a sirenezinha A noite toda Fazendo segurança Teve essa discussão aí Mas enfim, o motivo a gente não sabe Mas mais uma vez Aquilo alerta, né? Respeito ao colega de trabalho Independente aonde você esteja trabalhando Muito triste que isso esteja ocorrido, né? A gente tem duas matérias aqui Um em cada estado, né? Em locais diferentes Um dentro de banco Onde incluiu ali arma de fogo E o outro na rua Onde um colega tentou ali Não vou falar que tentou, né? Se agrediram ali E acabou tendo essa ocorrência aí Hoje é quinta-feira 16 horas Nosso compromisso Toda quinta-feira Nós temos aqui O Segurança Privada Notícias Olha que história fantástica O Eliel Martins Fez o curso de vigilante E todas as suas extensões E durante dois anos Que é a validade do curso de vigilante Ele não conseguiu ser chamado Para nenhuma entrevista Até que seu curso venceu E ele viu um vídeo meu Onde eu explicava Que primeiro Antes de fazer as extensões Você deve investir primeiro Em segurança patrimonial Porque é o que o mercado mais oferece É onde tem mais vagas E depois que você conseguir o seu emprego Aí sim Você corre atrás dos seus sonhos De fazer escolta armada Ou transporte valores O Eliel deu ouvido Aquele vídeo E fez os meus cursos Supervisor de segurança Segurança bancária E entre outros E veja o que aconteceu com o Eliel Ele foi chamado para várias entrevistas E hoje ele tem dois empregos E hoje ele tem dois empregos Faça como Eliel Invista em você Chame a atenção das empresas Através do seu conhecimento Através do seu currículo Entre no botão Que está aqui abaixo Ou do link Que está aqui na descrição E faça os cursos Que vão chamar a atenção Do seu currículo Para as empresas de segurança Veja aí o depoimento do Eliel Fala pessoal Tudo bem? Me chamo Eliel Martins Moro em Bragança Paulista E eu estou aqui gravando esse vídeo Para agradecer O Instituto Reddance Em um ano de 2016 Eu vim fazer o curso de vigilante Fez várias extensões Escolta armada Transporte de valores E outros mais E nunca consegui entrar Na área de segurança privada Eu me perguntava O que era que estava faltando Que eu tinha um currículo Indesejável Eu achava que era indesejável Mas sempre falta alguma coisa E no ano de 2019 Eu conheci o trabalho do Edlan Com esses cursos online Onde eu vim fazer Supervisor de segurança privada Segurança bancária E agente de portaria E guarda pratimanal No ano de 2020 Hoje Estou gravando esse vídeo 17 de 12 de 2020 Quatro anos depois Eu consegui Entrar Na empresa de segurança privada Através desse curso Que o Edlan passou Hoje Hoje Eu já passei Uma nova Entrevista de emprego Tá Hoje eu faço parte do Grupo Engenforte Em São Paulo É Assinei um contrato ontem Com outra empresa De segurança Quer dizer Hoje eu trabalho Em duas empresas De segurança privada Tá Depois de quatro anos As coisas Começaram a variar Na minha vida Através do Instituto Edlan Silvia Eu recomendo a vocês Que Procurem lá Nas redes sociais É Se autorize É Aprenda E faça Um currículo Desejável Tá Eu estou aqui Para agradecer E dar meu abraço Tá Fico satisfeito Com o trabalho Tenho muito O que aprender A Índia Mas é como Nossa amiga Edlan Fala A oportunidade Vem Quando encontro Preparo Você tem De estar Preparado Para Aquela Causão Tá Q.R. Ariel De Bragança Paulista Tá Um grande abraço Fica com Deus Tchau